Música Ok gente, vamos lá, na primeira frase Que mulher ruim jogou minhas coisas fora Tá cara, pra essa mulher ser ruim e pra jogar suas coisas fora é porque alguma pi você fez, né filho? Então, vamos com calma, beleza, vamos lá Disse que em sua cama eu não deito mais não Disse que em sua cama eu não deito mais não Sim, não vai deitar mais na cama dela Sabe por que você não vai deitar mais na cama dela? Porque alguma MP você fez, né filho? Então vamos lá A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe e deixar meu no chão Essa mulher, ela é independente Né gente? Ela é independente Porque a casa é dela Ela comprou Você que está usando a casa dela e fazendo coisinhas aí na rua Que sabe-se lá o que que você está fazendo, né boy? Então, ela não é tão ruim assim Continuando Ela é pró na arte de pentelhar e aziar É campeã do mundo Ela é pró na arte de pentelhar e aziar Eu nem sabia que existia essa letra Na verdade eu cantava por cantar, mas eu não tinha interpretado Será que ele dizia que ela é chata? Ela fica pentelhando você Pra ela ficar pentelhando você Porque algum motivo você está dando, né querido? Vamos lá Ela é campeã do mundo Quando a mulher chega e faz um comentário Quando a mulher fica falando no seu ouvido É porque algum motivo ela tem Ela não é maluca, né? E agora ela é ser campeã do mundo Eu precisa querer dizer que ela é muito chata Continuando A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía Quer dizer então que você tem tempo pra reparar a lua Você não tem tempo pra reparar a sua mulher A raiva era tanta que eu nem reparei Quer dizer então que você estava com muita raiva E ela, será que ela não estava com muita raiva de você? Será que ela é tão ruim assim? Ok A doida está vindo e beijando a hora Espera aí Agora eu estou entendendo A mulher fala Que na cama dela Ele não dorme mais não Manda ele embora Depois ela volta E começa a beijar A beijá-lo Espera aí Vocês já fizeram as pazes? Não estou entendendo Agora eu estou me beijando a horas Disse que Se for sim eu Não quer viver mais não Amiga Espera aí A casa é sua Ele que está aprontando E você agora vai ficar Voltando atrás No que você falou Vai ficar beijando o cara Indo atrás do cara E dizendo que não fica mais sem ele Não Não estou entendendo Ok Continuando Me diz Deus O que é que eu faço agora Eu que pergunto pra você Amiga O que você faz agora O que você quer O que você quer Não estou entendendo Se me olhando desse jeito Ela me tem na mão Ah Entendi Então Você é apaixonado por ela Eu não sei o que é mais louco Se é você Que faz a M Né Briga com ela Chama ela de maluca Ela vai Te expulsa Depois ela Começa a te beijar E se arrepende Porque não quer Viver mais sem você Ok Aí vai Deus responde Meu filho Aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher De fases Ela que nem a lua Lua crescente Lua cheia Lua minguante Né E lua nova Né Muitas fases Quem mandou você gostar Dessa mulher de fases Deus pergunta Por que O problema é seu filho Se você gostou Dessa mulher desse jeito O problema é dela também Se ela gostou de você Descendo desse jeito Fazendo o que você faz Ela ainda te perdoa Ok Complicada e perfeitinha Perfei Perfeitinha P Corrigindo Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Agora ela assustou Né Quando a noite Ela surgia Meu bem Você cresceu Pra onde? Se o cara chega e fala pra mim Meu bem Você cresceu Pra cima Tá me chamar de gorda Cresceu Uma coisa que aumente Que aumente Ah Deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite O frio é quente e arde E eu acendi Muita informação Põe fermento Põe as bombas Você vai botar fermento Fazer pão Vou botar as bombas Pra explodir Não tô entendendo Qualquer coisa que aumente Ah Qualquer coisa que aumente Entendi Pra encher Põe o fermento Encheu Põe as bombas Explodiu Tá Deixe bem maior que o sol Maior que o sol Pouca gente sabe que na noite O frio é quente Frio é frio É gelado Pelo que eu sei Que arde E eu acendi Ok Até sem luz Dá pra te enxergar Valeu Olhos de vagalome O lençol fazendo Congo Congo Pra mim É um país Na África Não Eu sei porque eu jogava war Eu jogo war na verdade Então eu sei Agora Congo Blue Desculpa I'm sorry But I don't understand Eu não entendi É pena Eu sei Amanhã já vai mear Se aguente Que lavem chupo quente Ou seja Todo dia É um dia diferente Né Que nem as fases da lua Realmente essa música É Esses dois precisam ir para um psiquiatra Eles precisam se tratar Porque realmente Não só ela Que é a mulher maluca E que precisa de Ser compreendida Não é ela que é a mulher de fases Né filho Ela é a mulher de fases E você também Homem Também é o homem de fases É pra todo mundo de fases Nesse negócio aí Até hoje eu tô confusa já Então é isso gente Valeu É pena Eu sei Amanhã já vai mear tvdarioca.net Entretenimento ao máximo